Olá pessoal, tudo bom? A receita de hoje vai ser aquela torta de bacalhau maravilhosa que eu vou apresentar aí pra vocês no canal, ok? Então nós vamos fazer agora e antes de começar vou pedir a vocês que dêem um like, curtam o nosso canal que vocês nos ajudam bastante, ok? Ajudam a divulgar o nosso canal, vocês ajudam a gente aí. Ok? Eu agradeço muito a quantidade de visualizações que está tendo no canal, graças a Deus. Então eu continuo com o apoio de vocês aí, ok? Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e ajude a gente a divulgar essas receitas aí, ok? Obrigadão. Então vamos aos ingredientes. Então pessoal, vamos aos ingredientes. Nós temos aqui umas 600 gramas de bacalhau, palmito, azeite, leite de coco, milho verde, azeitona, cheiro verde que é a cebolinha e o coentro, aí tem cebola branca, né? Cebola de cabeça, limão, três ovos, alho, sal, né? Aí sal a gosto, né? Conforme o gosto aí de cada um e três batatas cozidas, ok pessoal? E a quantidade, gente? A quantidade, eu estou colocando aqui uma quantidade pra três pessoas. Aí, conforme a quantidade de gente aí que vocês podem fazer, vocês dimensionam aí a quantidade, ok? Ok pessoal, então adicionei a cebola, tá vendo? A gente dá uma douradinha assim na cebola, tirar aquela acidez dela, estou colocando aí o alho, ok? Vocês estão vendo aqui o alho, né? Já coloquei aí. O alho não é muito não, viu pessoal? Não é igual assim fazer feijão, não. É só uns três dentes de alho pra dar um gostinho, porque senão você tira muito o gosto do peixe, ok? Então eu coloquei aí o alho, né? Nós vamos adicionar agora o bacalhau. E o alho, a cebola. Vamos agora aos outros temperos. Cebolinha verde. Vamos fazer uma espécie de uma cama aqui, ó. É igual como se fizesse uma muqueca mesmo, viu pessoal? Então, ó, esse preparo inicial. Bacalhau. Então tá aí o cebolinha verde. Vamos adicionar o coentro. Ok? O coentro. Uma pitada desse aí a gosto também, viu pessoal? Vamos adicionar agora... O bacalhau. Tá aqui, pessoal? Agora nós vamos preparar o bacalhau, ok? Então, enquanto nós vamos preparando aqui, eu vou amassando a batata lá. Vamos ao restante dos ingredientes, ou seja, mais alguns ingredientes, né? Então tá aqui o... Tá aqui o palmito. Palmito. Palmito também, né? A gosto. Ó. Colocar agora umas azeitonas. Ok? Tô colocando com caroço, mas vocês podem colocar também sem caroço. Vamos agora colocar o milho verde. Ó. Milho verde. Ok, pessoal? Ó, milho verde. Milho verde. Vamos colocar agora... Mexer, né pessoal? Um pouco. Dá uma mexida. Já tá... O molho já tá pegando aquela... Aquela carinha, né? Então vamos agora... Ó, o restante dos ingredientes. Vamos. Leite de coco. Tá gosto, viu pessoal? Leite de coco, ó. Tá um vidrinho desse aqui, ó. Eu tô colocando meio vidrinho, pessoal. Ó. Hum, que cheiro gostoso. Nossa. Não parou, né? Agora, a batata. Ok? Vamos adicionar a batata. As batatas amassadinhas. Aí, nós vamos mexer aqui. Pessoal, então ó. O ovo em clara e médio, ok? Batei, bateu três voltas, né? Pra passar na primeira... Ah, claro aqui. Agora... Agora vamos adicionar... As gemas, ok? E vamos bater. Pronto. Pode ser. Então, pessoal, ó. Nós untamos a forma, ok? Vocês podem ver aí, ó. Passei uma manteiga. Tem gente que usa um pouquinho de azeite, mas eu prefiro passar uma manteigazinha. Ok? Então, nós vamos agora jogar, né? O ovo, né? São os ovos aí em clara e neve. Bateu a clara separada da gema, ok? Pra dar essa espuminha aí, que vai dar aquele tchan no final, ok? Vai ficar bonito. Então, ó. Colocou aqui. Ó. Dá assim pra entrar bem lá pra dentro, viu gente? Ó. Agora nós vamos dar uma enfeitadazinha assim, ó. Só pra finalizar. Pronto. Pessoal, fazendo um enfeitezinho aqui, ok? Coloquei uma cebolinha. Coloquei uma azeitona. Isso aí mais é uma questão de... Pra dar uma enfeitadinha. E vou colocar aqui, ó. Pra gente finalizar. Um galinho aqui de... Um galinho de... Salsinha. Ok? Pronto. Ok? Então, pessoal, agora vamos levar pra assar, ok? Vamos ao forno. 40 minutos. 35 a 40 minutos. Nessa faixa aí. Então, pessoal. Aí, ó. Ok? Tá aí a torta. Vamos experimentar agora. Ficou deliciosa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.